Como encontrar tudo sobre uma pessoa na internet com apenas uma pesquisa? Vá no Google e digite por esse termo aqui, WebMII. Clica no primeiro resultado. Isso aqui é melhor do que usar o Google, porque você vai colocar o nome e o sobrenome de uma pessoa e você vai clicar em pesquisar tudo somente do resultado deste nome que você colocou. Ou seja, vai ignorar todo o resto que normalmente acontece com o Google e você vai achar tudo especificamente de uma pessoa. Que eu pesquisei, por exemplo, o meu nome, achou as redes sociais, artigos, matérias, vasculhou a internet inteira e encontrou resultados sobre mim. Me chamou a atenção a quantidade de artigos que eu nem sabia que existiam com o meu nome. Faça o seguinte, pesquisa agora o nome de uma pessoa, uma empresa que você vai ver. Segue, compartilhe.